Então, aqui é uma regra que muitos, regra não né, tipo lei, que muitos americanos não conhecem, é que você não precisa fornecer a sua identidade, se caso você não cometeu nenhum crime. Isso aqui é uma parte padrão do treinamento dos policiais americanos, que é você desescalar a situação, o oposto que esse policial aqui da direita tá fazendo. No caso o que ele faz aqui é muito importante, porque ele não, tipo, autoriza a polícia a fazer nenhuma apreensão, a União busca nele, tipo, a polícia só tem o direito de fazer isso, caso você cometer um crime. Não tem nenhuma lei que obriga os policiais americanos a se identificarem, mas é parte da política deles. O que eu faço? No 들고! Não me sinto seguro! Não me sinto seguro! Nós não fazemos seguro! Eu não estou caindo em vocês. O que é o nome do cardônomo? O que é o seu nome e o número de cardônomo, senhor? O que é o seu nome e o número de cardônomo, senhor? O que é o seu nome e o número de cardônomo, senhor? Só para dar um pouquinho de contexto, ele está no estacionamento da polícia, do departamento de polícia, por isso que tem esses três policiais cercando ele. A primeira amenda diz que você pode ser livre contra a tirania do Estado, então ele acha que o Estado está sendo tirânico contra ele nesse momento, e por isso que ele está evocando a primeira amenda dos Estados Unidos. É muito importante que ele está perguntando se ele está sendo preso ou se ele está preso, porque, primeiro, se ele estiver preso, eles têm que agemar e levar ele para o departamento de polícia, senão ele pode fazer o que ele quiser, tipo, ele é um homem livre. Você pode mentir, mas não é o caso. Listen, am I being detained? Você pode... Listen, eu... Eu falei com dois... Você está falando de dois... No, você está. Você está. Eu falei com dois para a câmera antes disso e eles estão filmados. Vocês estão se envolvendo me? Não sei se esses caras são os policiais. Vocês podem se poder me proteger? Ok. Take a deep breath. E have a conversa. Essa aqui também é uma parte muito importante que um dos direitos que estão na Constituição americana na Constituição, tipo o texto mais alto que você tem na escala, tem o direito civil, tem o direito criminal e tem a Constituição que gera as bases para você fazer leis, tipo leis criminais, leis civis, leis trabalhistas, nos Estados Unidos acho que não deve ter muitas leis trabalhistas não. Então nesse caso aqui, ele está perguntando para ela se caso ela jurou a Constituição, ele tem direito de fazer o que ele está fazendo. O que é? Uma das coisas que está na Constituição americana é que todo cidadão americano tem o direito à imprensa livre. Quer dizer que tipo, eu se eu quiser ser um jornalista independente, eu sou americano, eu posso. E ela está negando esse direito a ele. Segundo ele, ele está sendo um jornalista individual, ele está filmando o local ao redor dele sem cometer nenhum crime, o que é uma atividade garantida pela Constituição. Detalhe, ele não é obrigado a te corresponder que tipo de reportagem que ele está fazendo, desde que essa reportagem não incida num crime, ele não tem que dar detalhes sobre isso. Esses cartas são legal, eu quero olhar para eles, para personal use, eu não vou responder mais perguntas. Amo eu sendo detenido? Ok, então o que estamos fazendo aqui? Então o que estamos fazendo? At some point, o que? Isso é public, então você precisa aprender a lei. Se você vai obter a lei, você precisa aprender a lei. Listen, anybody on the street pode ser um terrorista ou um criminoso, mas vocês têm que aprender a lei. Você não vem para mim, você veio para mim e começou a pegar mim, isso não é legal. Mano, quando o cara tem o seu direito, ele pode falar o que quiser, ele acabou de falar para a polícia que tipo assim, eles não entendem de lei. Nossa, isso é muito selvagem. Ele está atingindo outro cidadão em um assalto? Ok, eu quero um conflito para ele, eu quero um conflito para ele, ele não me dá nome, ele me pegou, eu não me importo, você não lê meu nome, cara. Ele garante isso porque ele não cometeu nenhum crime, então tipo, ele não tem a obrigação de dar a sua identidade. E se ele der, se ele for forçado a dar a sua identidade, ele pode processar o estado americano. Você pode me perguntar por identificar o que eu quero? Não, você não, listen, não tem a stop e ID, stay em New York, você não pode apenas me perguntar, eu posso me fazer um crime. Você pode me perguntar o que você quer, você pode me perguntar o que cor do céu é, você pode me perguntar o que peda eu sou, mas eu posso responder e dizer, não, eu estou tentando ser respeitado, não, eu não quero, eu não consente a qualquer search, eu não consente a qualquer seizures, eu não quero me identificar, eu não quero me identificar. Ele é muito esperto porque essa é uma das linhas de atuação que o policial pode meio que fazer uma busca e apreensão, caso você, tipo, ser uma ameaça direta a ele. Mas aí, tipo, ele viu que essa conversa estava tomando para esse rumo, então ele decidiu mostrar que ele não tinha nenhuma arma, então, tipo assim, não tinha nenhuma razão pela qual os policiais buscarem e apreenderem qualquer coisa que estivesse no corpo dele. Então, tipo, essa aqui foi uma atitude muito sábia de alguém que entende o direito americano. Eles não tem nada para fazer porque, tipo, ele não está comentando nenhum crime, ele não é uma ameaça para os policiais, então, teoricamente, eles não podem fazer nada. Aquele cara ali da esquerda, ele deve estar muito, mas muito puto porque, tipo assim, ele está errado na situação, então, ele como autoridade, isso deve ser um pouco constrangedor. Ele está muito legal, não, não, eu sei o que eu não me acho, eu sei. Vamos lá, eu quero ver. OK, o front office está aqui na região de lá, para o lado esquerdo, então, você pode... Ora, obrigado, e o que é seu nome, senhor? E aí? O que? Hanley, como eu me chamo? H-A-N-L-E-Y. N-E-Y? Listen, eu já não vou... Eu não estou... Eu só estou a afet Что do... Eu não estou a afetar, eu não estou a afetar, eu não estou a afetar. O que é isso? Ok, great. É, porque... Vocês são... Vocês são a polícia headquarters, e vocês vêm com a me com regular... Ok, eu entendi. Vocês são detectives, undercover, clean clothes. Mas... Ele veio com a me com a badge, mas você não pode me touchar como assim e colocar me contra a wall, mano. Eu estou tentando. Eles não me perguntaram a pergunta, mano. Eles só me perguntaram para me e me colocaram na cor. Eu... Você veio aqui... Você veio aqui, e você deescalou o que você fez. E o que eu fiz em return? Eu te mostrei que eu não estou armado, e eu não tenho nada de respeito com você. Como é que vamos continuar com o nosso pai? Eu quero dizer, você pode continuar com o seu dia quando você quiser, mano. Aqui, por exemplo, a policial está tentando fazer com que ele pare a sua reportagem, porque a gente sabe que ele está querendo ver a reação dos policiais. Embora isso não seja, tipo, a maneira mais ética de conduzir um trabalho, ele tem o direito de fazer isso. Esse é o ponto principal desse vídeo. Mas é que ela está tentando, tipo, fazer com que ele pare o trabalho dele só porque ela quer. e isso não é a razão constitucional para você fazer isso, entendeu? Então, ele tem o direito de continuar filmando parte da polícia, se ele quiser. Eu não sei o que você precisa fazer, mas você pode ir e fazer o que você quiser. Eu não vou parar você de fazer o seu trabalho, mano. vai ficar essa confusão. 6.55. 6.55, obrigado. Então, eu não estou sendo detenido, certo? Obrigado, mano. Eu aprecio isso. E você disse que eu posso ter um... 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 vale a pena você acompanhar, tem dezenas de vídeos como esse, e tipo, uma das coisas que eu percebi nos vídeos deles é que os policiais nunca pedem desculpa por estar ferindo a Constituição dos Estados Unidos. Por um lado eu até entendo, porque é meio consergedor e tudo mais, mas de outro lado, tipo, se você é uma pessoa que está disposta a aprender a, tipo, evoluir na carreira, tipo, ter um feedback, tipo, da sua conduta, eu acho que é essencial o policial pedir desculpas. Mesmo que eu sei que, tipo, ele está meio que forçando a barra aqui para pegar uma reação do policial e colocar no vídeo. Ele fez coisas erradas, assim, primeiramente ele pediu a identidade dele, que está errado, ele cercou ele ali no muro, que não é correto, ele tinha que chegar desescalando a situação, tranquilo. Claro, aquele cara que está ali atrás dele também, tipo, foi um pouco mais brabo e tal, e agora ele viu que ele conhece um pouco os seus direitos, ele ficou mais tranquilo, porque, tipo, é difícil você lidar com gente que conhece a Constituição. Muitas das vezes os policiais, eles meio que aprendem a sua carreira com outros policiais mais experientes, mas muitas das vezes vem com viés, né? Tipo, você não se baseia muito das suas atitudes nos direitos constitucionais que um cidadão americano, por exemplo, tem. Então, por isso que eu li que ele está meio que retraído ali no defensivo, porque ele não quer, tipo, receber uma dura do chefe, ou então, tipo, ter um processo nas costas que pode resultar no fim da carreira dele. Então é isso por hoje, pessoal. Muito obrigado. Mais uma vez, segue o Sim, lá no canal dele, está nas minhas redes sociais aqui também nas inscrições, e eu vou fazer alguns cortes e colocar lá no TikTok também, beleza? Não esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar. Fui!